CQTeste, o nosso campeonatinho de conhecimentos gerais, enquanto o Rafael Cortes está lá na África do Sul, com suas buvuzelas, com seus negões, com seus amigos, este campeonatinho, este campeonatinho não pode parar, por isso, assume o comando Marco Luque, que na noite de hoje, que na noite de hoje temos um convidado muitíssimo especial, o maior nome da música popular brasileira. Vejam vocês, Caetano, Emanuel, Viana, Tênis, Veloso, Caetano Veloso, o pai do Tom, no CQTeste. Calma, 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 não regule a sua TV, não sou o Rafael Cortes de Babyliss, sou eu mesmo, o Marco Luque, num novo CQTeste. Agora, Rafa, por favor, me desculpa, eu fui designado para essa missão, eu com muito orgulho, que eu vou agora fazer um CQTeste com um dos caras mais excepcionais da nossa música popular brasileira, ele que é um cuti-cuti, que nem dizia Marcelo Taz, um cara incrível com vocês, eu tenho imenso prazer de se chamar aqui, Caetano Veloso. Caetano, que legal. Pois é, legal pra mim, né? Meus filhos vão gostar de me ver aqui. Queria primeiro agradecer, porque todas as mulheres que eu peguei na minha universidade, foi porque elas vinham com aquele papo de baixo dos caracóis, dos meus cabelos, era uma loucura, Caetano, obrigado, viu? Sou o Roberto Castro, que lançou pra mim, era o caracóis dos meus cabelos. A gente vai ficando velho, o cabelo vai ficando liso, vai se preparando. Caetano, dos palcos, você também trabalha fazendo músicas para novelas, para filmes, certo? Como é isso? É bom porque é encomendado, né? Aí você tem um pretexto para fazer as músicas. O Chico Buarque já comentou isso com razão, é assim mesmo. E agora eu fiz essa do Bem Amado, junto com o Mauro Lima e até uma pá de gente. Quando que lançam esse filme? Daqui a pouco, o filme está pronto. Dia 23 de julho, me disse a produtora. Um passarinho. Ó, tem um passarinho aqui que espero que não sope tanto, que é a sua ilustríssima e digníssima. Empresária. Empresária. E tem o Tom também, o filhão está aqui, né? Tom, vem aqui no meio. Esse é o Tom, filhão de Caetano. É... E aí, Tom? E aí? Cara, você não vai soprar, tá? Eu sei que você vai ficar coçando ali para ajudar o paizão, mas não vale, hein? Tá bom. Então vamos começar mais um CQ Teste com Caetano Veloso. Tchan! Eu adorei. O Rafa faz assim, eu fico tentando copiar ele. É, é um Rafa barroco, né? É um Rafa rebuscado. É. É o seguinte, eu vou rodar aqui um... Depois eles põem... É um... Eu já vi na televisão. Aí você... Enfio o dedo. Tá? Eu enfio o dedo? É aqui na frente, pelo amor de Deus. Vamos a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Rodei. Escolhi a modalidade, muito bem. Categoria História. Como se chama o período da história brasileira que vai desde 1937 a 1945? Isso é o quê? Segunda República? Eu não me lembro mais. Eu não sei mesmo. No período de... De... É... Estado Novo. Resposta de Caetano Veloso está... Correta! Muito bem, cara! Puxou lá do fundo, hein? Mas isso aí é Getúlio Vargas, né? Mas quando Getúlio saiu da vida para entrar na história, né? Deu um tiro, se matou. Nós tivemos Juscelino, mas foi... Houve ameaça de quase golpe na entrada de Juscelino, mas depois ficou. Juscelino foi muito democrático. E quando veio o Jânio Quadro, o Jânio Quadro renunciou e daí isso abriu o caminho para a ditadura militar. A ditadura militar terminou sendo opressivo, um negócio terrível para nossas vidas aqui. Para mim, pessoalmente, para muitos dos meus colegas, foi de lascar. Me juntei com Gilberto Gil e Gal Costa, Maria Betânia Jair, minha irmã, já veio de casa comigo. E terminou nascendo. De nossa parte, a resposta foi o que veio a se chamar de tropicalismo. Vamos então agora à pergunta de número 2. Vamos ver qual é a categoria. Vamos ver. Arte! Em qual dos joelhos está apoiado o cotovelo do braço que sustenta a cabeça, o pensador de Rodin? Rapaz, eu tenho que fazer, acho que eu tenho que tentar. Eu me lembro tanto da imagem, mas fico pensando que ele é assim. Ele tem uma torção. Eu acho que ele tem. Tem uma torção. Então é no joelho esquerdo. O joelho esquerdo, essa é a sua resposta? Me dá um pouco de agonia, estou com dor na lombar. Muito bem, a resposta de Caetano... Eu penso muito. A resposta de Caetano, então, está correta. Joelho esquerdo, muito bem. Você é um pensador, né? Eu sou um fingidor. Vamos então à nossa terceira pergunta. Vamos ver a categoria que você escolhe. A categoria Mundo das Celebridades. Qual o nome da atriz que recentemente se separou do jogador Alexandre Pato? Isso, eu sou ruim nisso. Eu vou ter que telefonar... Vou ter que telefonar para a Preta Gil. Então, Pretinha, é... A única pergunta que eu não aceitei responder é qual o nome da atriz que recentemente se separou do jogador Alexandre Pato? Estefane Brito. Estefane Brito. Estefane Brito. Estefane Brito. Estefane Brito. Obrigado, Preta. Muito bem. Resposta correta. Eu cantando alegre. Eu estou por fora deste reparto. Eu estou por fora deste reparto. Cadê o canso? Cadê o canso? Se fosse o Rafa estava melhor isso aqui. Estava, estava. Está vendo, Rafa? Está vendo? O Caetano também. Ele, ele, ele é seu fã também. Conheça a fama musical do Rafa. Nossa, ele vai agora arrepiado do pedindo pé, com aquela cutis que ele tem de golfinho. Então vamos agora com vocês, eu, você, ele, ele, eu, você, todos nós, para a quarta pergunta. Aqui no CNTS, a quarta pergunta, vamos ver a categoria. Ciências, que planeta vem depois de Saturno? Urano. Jura? Jura que tem Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Resposta correta. Mas parece que Plutão não é mais, não é mais, né, perdeu o status, perdeu o status de planeta. Sua massa é pequena demais para ser um planeta. Isso é um preconceito, eu acho, né? Eu acho, temos que rever isso. O cara está lá junto com os planetas, fala, não, você é pequenininho, não é planeta. Além de ser o último, é pequenininho. Aqui na pergunta você pode escolher, ou você pega a pergunta coringa, ou você escolhe qual categoria que você quer que seja feita a pergunta, entendeu? A pergunta coringa, ela vale o dobro ou tira o dobro de pontos? Bom, como é bem provável que eu erre de qualquer maneira, eu escolho coringa. Muito bem, a pergunta coringa é a seguinte. Cultura geral, de acordo com a reforma autográfica, qual dessas palavras não tem mais acento? Alternativa A, asteroide. Alternativa B, herói. Ou alternativa C, troféu. Para mim, todas teriam acento ainda, não sou favorável à queda de muitos dos acentos. Uma das três, você escolhe a A, B ou C. Já respondi, para mim, todas têm acento. Pronto, agora é a minha opinião, vai ver que está errado mesmo, mas eu perco mesmo. É como eu disse que perderia. É um jogo, é para ganhar. A, B ou C. Se alguma não tiver, asteroide. O Tom acha que é, mas eu sou contra. Tudo bem, mas a gente está tudo bem, mas é um jogo. A gente quer que você ganhe. Então tá bom, asteroide. Isso. Asteroide, a restaura. 312 pontos. Muito bem, cara. Foi muito bem, Caetano. Um prazerzaço estar aqui com você. Prazer pra mim. Muito bom. Gosto muito de ver, dou risada. Quando vejo com os meus filhos, esse programa, dou risada, bela. Dê um abraço no resto do pessoal. Que está na África e quem está em São Paulo. O Marcelo Tais eu conheço há muitas décadas já. Desde que ele era magro, ele era magro. E o ranking do CQTeste é, em primeiro lugar, simplesmente, Caetano Veloso com 312 pontos. E em último lugar, soltando a franga, Ronaldo Esper com menos 134 pontos. Maravilha! Olha, eu vou te falar um negócio. Ô, Caetano, realmente eu era magro e feio. Agora eu sou careca e forte. Fortinho! Mas, ó, eu tenho que falar uma coisa. Porque, assim, olha, eu já disse uma vez aqui nesse programa o programa da família brasileira. Nunca, nem nos meus sonhos mais delirantes, eu imaginaria que este é o programa da família Veloso. Pra quem a gente manda um abraço agora. Muito obrigado, Caetano, Tom, Seca. Muito legal que vocês estão. Valeu, Tom. Ó, abraço. E tem outro. Não, e tem mais, hein, pessoal. Olha aqui. Caetano Veloso é o novo líder do CQTeste com 312 pontos. Chupa, Chico Buarque! Chupa! Tinha uma vibe bacana entre você e Caetano Veloso? Cara, a gente bateu altos papos. Saber que ele fez aquela música do Leãozinho pra mim. Ah, você acreditou? Você acreditou nisso? Você é uma Luana Piovani do CQT, mais ou menos. Ah, e você é o mais alto. Ah, você é o mais alto. Tchau, tchau.